Fala povo galerístico do canal do Gord, hoje dia 29, sexta-feira, sexta-feira de, sexta-feira, sexta-feira dia 29 de março de 2019 e nós estamos aqui novamente. Eu gostaria de pedir pra você, agradecer a vocês que estão vendo nossos vídeos. Nós, na medida do possível, como estamos fazendo vídeo todos os dias, vamos visitar a todos, vamos também receber muito bem os novos amigos, se é que alguém aparece no nosso canal, mas tudo bem. Eu quero mandar um alô pro Bolaroid, o Bolaroid é um cara muito bacana também, o Two Games que mudou de nome de canal, o PlayerNow também que sempre visita a gente, a Carla Francine. A Verlani, na última live que eu fiz, ela chegou no finalzinho, não deu pra mim dar atenção para a mulher mais bonita do YouTube também. Ela e a Carla estão ali, pau a pau, a Carla Francine, Mantovani, Mantovani, ela é muito bonita, ela não tem canal, ela vem um negócio só pra poder visitar nós. Eu espero que a sua semana esteja sendo legal, porque hoje é dia 29, sexta-feira, então sua semana já está quase indo para o Beleléu e o mês também está indo para o Beleléu. Mas, aqui, os que vêm no canal do Gore são sempre muito bem-vindos, eu quero agradecer a todos vocês que vêm aqui e que participam, comentando, dando like, né, e tudo mais. E tudo mais, essas coisas que não é coisa aí para o negócio. Eu, depois que terminar o Março, no primeiro vídeo do mês que vem, que já não sei se vai ser todo dia, eu vou tentar, mas não vai dar, acho que eu vou fazer, tipo, dois vídeos por semana, até para ficar com um negócio mais qualidade, que nesse meio de Março nós pegamos pesado, nós derrubamos o bagulho no canal. Eu vou fazer um vídeo comentando todos os canais, todos, um vídeo, mandando um alô para todos os canais, um vídeo ou uma live, acho que é melhor fazer uma live. É que a live todo mundo, assim, se a pessoa não vier na live na hora, no momento e não vê, a hora que ela chega no canal do Gore e vê, ah, é uma live de uma hora, não vai assistir. Não é melhor fazer um vídeo, tá? Nem que for falar assim, ó, mandar um alô para o canal tal, tal, tal e tal, que passou pelos nossos vídeos durante o Março todo mês, todo dia. Então, no Março todo dia, quando entrar Março, Abril, dia primeiro de Abril não, que é o dia da mentira, no outro dia, dia dois, ou no dia, o primeiro vídeo de Abril, tá? Eu vou mandar um salve para todos que comentaram durante os vídeos do Março todo dia. Eu vou pegar todos os canais, mas uma vez só. Tudo bem que tem gente que comentou todos os vídeos, mas não vou falar 30 vezes o seu nome. Vou falar uma vez só e já fica legal, ok? Ok, 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 beleza? E também me pediram, o Diogo Pantera Negra pediu para eu fazer um vídeo com a Miss Bolinha, eu vou fazer um vídeo com a Miss Bolinha e um vídeo com o Robinho. Inclusive, tem um vídeo meu, e eu vou deixar aqui no final desse vídeo, pedindo dica, né? Deixaram dica lá, então eu vou pedir para eles escolherem qual é a dica que eles acharam legal. A Miss Bolinha vai escolher um e a gente vai fazer um vídeo sobre, e o Robinho vai escolher outro e a gente vai fazer um vídeo sobre. Com a minha mulher eu não faço vídeo, com a minha mulher é coisada, ela não gosta dessas coisas. E se ela aparecer descabelada, sem maquiagem, banguela, ela não vai gostar, ela vai querer coisar comigo, não vai dar certo. Não vai dar certo, galera. Não pode falar, galera. Pouco galerístico do Gori. O nome dele é Gori. Eu encontrei ele no YouTube. Não pode falar, galera. Mas vocês podem dizer. O nome dele é Gori. Bom, beleza. Já abalangamos o negócio. É o seguinte, gente. Esse vídeo aqui não pode ficar muito comprido, porque eu estou com um problema técnico aqui, então eu tenho que resolver nesse vídeo e no vídeo de amanhã. Esse vídeo de hoje tem uma pergunta também. Vocês repararam que a maioria dos vídeos, não sei se desde o comecinho, mas a maioria deles tem uma pergunta para que você... Claro, às vezes vocês comentam alguma coisa. E tem gente que não comenta coisa nada a ver. Assim, oi, aí, tamo junto, não sei o que, belo vídeo. Não prestaram atenção no vídeo ou não quiseram responder nada, tudo bem? Mas a maioria sempre faz e eu sempre respondo. E como foi todo dia, ficou corrido, mas depois eu vou voltar respondendo todos os vídeos. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar hoje se você... Porque a internet é muito boa. Ela tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Só que, como eu sempre digo, muita gente não olha para o lado bom. Olha sempre para o lado ruim. Mas olhando pelo lado bom, eu gostaria de perguntar para você. Você já aprendeu alguma coisa na internet? Aprendeu assim? Que você sabe a coisa agora, você usa no seu dia a dia ou que isso te ajuda no desenvolvimento do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na escola, enfim. Ou você vem na internet só para ver coisa para dar risada e coisas efêmeras que passam e vai embora, tá? Eu quero saber se você já aprendeu, vamos supor. Você teve uma aula lá de matemática. Você vai lá e pesquisa na internet sobre a matemática para poder entender. Você, vídeos de inglês ou de alguma outra língua ou de alguma coisa da tecnologia ou o próprio YouTube que tem aí uma faculdade. Tem um negócio aí com um monte de curso do YouTube para você poder aprender algumas coisas. Eu gostaria de saber se você já aprendeu alguma coisa na internet, principalmente no YouTube, que é aqui onde a gente está, um falando para o outro, né? Não, no Facebook é coisa, lá é qualquer coisa que você escreve, nego briga, nego quer te xingar a gente, não tem problema. Aqui nego xinga, mas não liga, mas lá é meio complicado, porque a família está lá, todo mundo já fica, xingaram você, não sei o que, mas não tem problema. É isso daí. Então, esse vídeo eu não posso me alongar muito, eu ainda tenho um minuto. Então, eu gostaria que você dissesse se você já aprendeu alguma coisa no YouTube ou na internet. Mas, ó, gente, esse aprendeu é como eu acabei de falar. Um aprendeu que você usa quase todo dia, que você usa no seu dia a dia, na escola, no seu trabalho, ou que recorrentemente aquela coisa vem na cabeça e você consegue ajudar as pessoas, tá? Se você consegue resolver os seus problemas ou os problemas de alguma outra pessoa com o que você aprendeu na internet. Porque tem muita gente que vai na internet, fica na internet o dia inteiro, mas não para pra ler um livro, não para pra ver um vídeo onde vai aprender alguma coisa, coisa psicológica, coisa... Tem um vídeo aí que chama Incrível, um canal que chama Incrível, é muito bom, ele tem uns vídeos muito legais. Tem mente alternativa, tem um monte de coisa legal. Então, diga nos comentários se você já aprendeu alguma coisa na internet. Eu já aprendi muita coisa. Futuramente a gente faz um vídeo ou em uma live a gente conversa sobre isso. Mas hoje a pergunta é essa. Você já aprendeu alguma coisa na internet? E aí